Eu me lembro perfeitamente do dia 6 de janeiro de 2021, não só porque houve uma invasão do Capitólio, mas porque eu fiquei tão focado nas cenas que vinham chegando, seja aí pelas redes sociais ou pelas pessoas que eu mandando, nossos contatos que eu mandando pra gente, que eu parei de trabalhar. Eu me lembro que eu tinha uma entrega grande de coisa pra fazer, falei pro Mr. Way, o Mr. Way, corre aí que eu vou tentar correr pro lado de cá e eu fui tocando, larguei o que eu tava fazendo, porque o que tava acontecendo, aparentemente, seria algo que melaria as coisas nos Estados Unidos por muito tempo. No final, não melou propriamente dito, mas tem influenciado de uma maneira absurda o ambiente político por lá. Quem for lá no nosso perfil no Facebook, na época, que seria janeiro do ano passado, deve achar algumas imagens ainda do dia, se é que ainda não foram arrancados. Uma delas, se minha memória tá boa, na verdade um vídeo, mostrava como a segurança do Capitólio simplesmente abriu caminho pros caras entrarem e eu comentava que diabo é isso, por que tão deixando os caras entrar assim? A invasão, que passou a ser chamada de insurreição, o que não é, passou a ser foco dos democratas da pior estirpe, e muita gente passou a ser perseguida pelas autoridades. Eles são chamados de J-sixtiers, J, né, o J do J de janeiro, six da data, e o urs aí fica por qualificativo, tipo boomers, lawyers, então J-sixtiers. Pois é, turma, pode colocar o seu chapéuzinho de alumínio aí. E de novo, na nossa visão, a maior parte dos J-sixtiers são vítimas, muito mais vítimas do que criminosos. Foram massa de manobra pra transformar literalmente o eleitor republicano, e principalmente o eleitor do Trump, em terrorista. Isso mesmo, em terrorista. E por que que isso é importante na nossa visão, que vale um episódio? Porque o que acontece lá fora, mais cedo ou mais tarde, acontece aqui também. Então, vale ficar de olho. E daqui a pouco, a gente volta. Saindo da bolha. Menos notícia, mais informação para você. Martírio dos J-sixtiers Bem-vindos ao Saindo da Bolha, esse é o nosso episódio 160. E a gente vai falar aí sobre o episódio de 6 de janeiro, e a turma que está sofrendo em função disso, tá? Antes de mais nada, a gente vai pedir para vocês acessarem o nosso site lá, o www.saindabolha.com.br e clicar no botão Follow. Vai pedir também para acompanhar a gente no Spotify e nas demais plataformas de podcast. Vai pedir para vocês também considerarem dar uma passada no nosso site lá, o Treler, www.treler.com.br www.treler.com.br Onde a gente coloca à disposição o nosso e-book Aprenda a Treler Notícias, onde a gente tenta, de alguma forma aí, num e-book parrudão aí, tá uns, sei lá, uns 180, 200 das páginas, tá aumentando esse troço cada vez mais. Um monte de exemplos, tá? Tem mais de 30 cases, tem bastante coisa mesmo. Pré-lançamento ainda, tá, gente? Ainda não tá prontão, mas quem comprar antecipado tem 15% aí, mais ou menos, de desconto, e ainda ganha um áudio bônus, que ele tá fazendo só para quem compra antecipado, tá? Então entra lá no www.treler.com.br Dá uma checada, vê se vale a pena para vocês. E pede também, finalmente, lógico para o nosso, para considerar o nosso Pix, né? Onde a gente, que a gente coloca o código nas postagens das nossas redes sociais, quando é um episódio novo, ou o QR Code lá no YouTube, também em cada episódio. O Pix é o que movimenta a gente, né, gente? Que permite que a gente continue o nosso trabalho por aqui, ajuda nos projetos novos também. Vai ter, tá tendo o e-book agora, tá tendo mais coisa aí pela frente, vamos entrar com outros tipos de materiais também lá no YouTube em breve, tá bom? Então, considera. 1, 2, 5, 10, 10 milhões de reais. Lembrando que pingado não é seco e que 1 real por episódio ajuda pra caramba, beleza? Vamos lá? Tudo jabacito feito. Vida que segue, vamos em frente. Contextualizando. Bom, gente, começa tudo na eleição de novembro. Tem toda aquela confusão, todas essas malandragens que foram feitas durante o período pré-eleitoral, com mudanças de legislação, toda essa história do voto pelo correio, eleição de novembro, Trump, aspas, perde, né? E a imprensa automaticamente define que o Biden é vencedor, porque eles projetam o Biden como vencedor e ninguém poderia mais contestar nada. Só que tá sendo contestado, sim. Existiam várias coisas acontecendo, processos correndo, recontagem, tava tudo correndo normalmente, a imprensa batendo firme. Não, não, não. Nós falamos que ganhou, ganhou, não pode contestar, né? De novo. O que acontece lá fora, mais cedo ou mais tarde, acontece aqui dentro, né? Muito bem. Então a imprensa definiu o vencedor, processos de vários estados, a Suprema Corte não quis botar a mão, e aí a coisa foi azedando. Tudo ficou por conta, então, do dia da contagem dos votos do colégio eleitoral, lá, os supereleitores. Mike Pence precisaria falar, olha, eu não confio, etc e tal, pra que tivesse algum tipo de coisa. Mike Pence não fez. As chances eram pequenas, a gente já sabia, né? Pressão do Trump pra que ele se movimentasse, os congressistas lá segurando a peteca, mas não tava rolando. Na véspera desse dia 6, que foi o dia da contagem dos votos, lá do colégio eleitoral, no dia 5 já começou a concentração de um monte de gente lá em Washington. Já tinha bastante, bastante gente mesmo. Parecia até que era o dia da contagem. E no dia 6, aí sim, o grande comício e a grande marcha, e foi quando a coisa desandou, né? O grande comício começa lá com o Trump falando, e a turma concentrada na frente, depois, lá do Capitólio. O dia 6 O dia 6 vira uma loucura. Começam com duas ameaças de bomba, duas bombas, aquela de tubo, colocadas. Uma na sede do Partido Democrata, uma na sede do Partido Republicano. Povo vão na rua, muita bovitação, gente pra caramba na rua, vindo de todos os Estados Unidos. E o Trump é a grande estrela e vai discursar pra essa turma toda. E aqui tem a parte do discurso do Trump que simplesmente desmonta essa história de que ele incentivou as pessoas a irem pro Capitólio invadir. Isso nunca aconteceu. Isso tanto não aconteceu, que tá lá gravado, ele falado, tem transcrito, tem de todas as formas possíveis, ele dizendo exatamente a seguinte frase, gente. Aspas aqui. Sei que todos aqui em breve estarão marchando até o prédio do Capitólio pra fazer suas vozes serem ouvidas de forma pacífica e patriótica. Tá? Esse foi o momento que ele conclamou as pessoas a irem pro Capitólio de forma pacífica e patriótica. Aí ele termina dizendo também, hoje veremos se os republicanos são fortes pela integridade de nossas eleições. Nosso país está sob cerco há muito tempo, muito mais do que esses quatro anos nesse período. Então, assim, em nenhum momento ele chega e fala assim, vamos lá, arrebenta-se, não for, de forma nenhuma. Ele vai lá mostrar a força de vocês na porta do Capitólio. Não parem ainda. Não terminem o começo e vão pra casa. Vão pra lá mostrar que vocês têm voz. É isso. É isso que acabou. Portanto, não, Trump não deu nenhum sinal de invasão pro Capitólio. Argumentou-se também que ele teria ficado quieto com relação à invasão do dia, o que também é mentira. O Trump chegou a fazer uma declaração em vídeo no dia pedindo pra que as pessoas fossem pra casa e parassem com aquilo lá. Chega, acabou, perdeu. Ele reconheceu automaticamente quando terminou a contagem. Não teve nenhum momento de enfrentamento. Mas sabe por que ninguém lembra desse vídeo? porque não foi de interesse da imprensa divulgar e colocar no ar. Então, era melhor o Trump continuar sendo o cara ruim porque essa era a narrativa que estava sendo preparada. O Orange Man Bad tinha que atuar novamente. Eles preferiram, então, conseguiram, na verdade, fazer com que a invasão continuasse e, se possível, desejavelmente com mortes e mártires. E eles tentaram, tá, gente? Eles venderam inicialmente que tinham cinco pessoas mortas. Quando, na verdade, houve só uma morte, em princípio, que é da Ashley Bebbitt, que é a moça que foi executada lá dentro do Capitólio mesmo por um segurança. Quer dizer, os manifestantes não mataram e não fizeram nenhum tipo de violência. Quem atirou foi um segurança dentro do Capitólio. Literalmente, sem nenhuma razão. Não tem nenhuma razão, tá? O Congresso, liderado pelos democratas, adiou o quanto pôde o processo contra esse segurança, esse cara da polícia do Congresso, e ele nunca foi culpabilizado, tá? Então, a única morte que tem ficou sem punição. Muita coisa aconteceu estranha, né? Os antifas lá dentro do Capitólio, sabia-se que tinha. Jornalistas participando da invasão, o que também era muito estranho, visto que ninguém esperava, né? Pois é. Então, não era um dia absolutamente normal por nenhuma razão. Mas a figura mais suspeita de todas nesse processo que rapidamente apareceu é o tal do Ray Epps. É um cara chamado Ray Epps. Suspeito pouco, tá? Na véspera da invasão, ele estava lá nas ruas de Washington incentivando as pessoas a invadirem o Congresso. Não era nenhum momento, isso era o objetivo da manifestação, e esse cara estava lá insuflando, falando que tinha que invadir o Congresso. Foi tão descarada a forma com que ele estava atuando que as pessoas perceberam rapidamente que ele era um Fed. Eles gritavam lá, Fed, 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 Fed. E o cara foi embora correndo porque descobriram que ele era um cara do FBI incentivando. Olha que coisa maluca. E no dia, no dia 6 também, estava lá o Ray Epps de novo, lá na porta do Capitólio, nas escadas do Capitólio, gritando, chamando as pessoas, incentivando elas a invadirem o Congresso, tá? Ele era basicamente um sujeito infiltrado. Então, já no dia mesmo, o que é mais estranho, além da história toda do Ray Epps, que estaria um cara federal fazendo lá, algumas pessoas, logo depois da invasão, quando estavam voltando para casa, começaram já a ser presas, tá? O que leva a uma teoria, vamos chamar assim, que vale um chapeuzinho de alumínio reforçado, de titânio essa, tá? Que eu vou falar mais pra frente. E termina tudo com uma certeza. Depois de toda essa bagunça, depois de toda essa loucura, o que ia acontecer é o quê? Que Trump seria atacado por aquele dia, por tudo que aconteceu naquele dia. E ele foi, ele foi empichado, né? Pra, mesmo fora do cargo, ele sofreu um processo de impeachment, que era por si só uma obscenidade jurídica, e que, felizmente, na verdade, o Senado não aprovou. A história parece que termina, mas não termina aí. Prisões e suspeitas Eu quase caí duro quando me passaram essa informação, e ela é do começo do mês, então ela pode até ter tido alguma atualização já, tá? Vocês têm ideia de quantas pessoas já foram presas pela atual administração democrata, pelo que eles chamam de insurreição do dia 6 de janeiro? Quantas pessoas estão sendo indiciadas e presas por causa disso? Vamos lá. 50? 150? 350? Ou 861 pessoas? Vou falar de novo. 861 pessoas já foram presas e indiciadas por causa daquele evento. Gente, o governo americano já prendeu, está processando toda essa turma pelo ocorrido no dia 6 de janeiro. Vocês viram alguma razão para isso tudo? Pois é. Falam que é uma investigação profunda e que não vão deixar ninguém de fora. Bom, claramente, aí, então, o negócio tende a crescer, além desses 861. A grande parte dessas pessoas, desses 861, é formada por cidadão comum, tá? Cidadãos comuns, que foram entrando aí pela onda, tá? Eles estão sendo processados, literalmente, com mão de ferro, prevendo, inclusive, alguns anos de cadeia, na maior parte das vezes, tá? Pessoas de todas as idades, de classe social, diferentes estados americanos, estão nesse processo aí de destruição, de dissolução da vida deles. Em alguns casos, eles preferem, por exemplo, pegar uma pena mais longa para liberar um filho ou uma esposa que estava junto. Não, você me... Em vez de um ano, me bota cinco, porque assim, meu filho fica livre, tem muita negociação desse tipo, tá? Então, tem cara que está, literalmente, se sacrificando dessa forma e, por isso, em parte, o nosso título do episódio de hoje, tá? E com essas penas mais pesadas que eles conseguem negociar, o Estado, vamos chamar assim, pode bater no peito, dizendo, ah, eu sou... eu sou ferradão, tá? Olha que coisa bonita. Então, para propaganda política, eles estão ferrando mais ainda a vida de algumas pessoas. Como diz o advogado de um desses presos, né? Não se trata mais nessa situação de lutar por inocência, tá? Eles já são todos, em princípio, considerados culpados. O máximo que se tenta é, eventualmente, aqui e ali, algum acordo de redução de pena. O problema é que existem muitas denúncias quanto à forma com que esses prisioneiros estão sendo tratados, tá? Aqui na nossa visão, em muitos casos, talvez a maior parte dos casos aí sejam basicamente prisioneiros políticos hoje. São problemas com alimentação, problemas com acompanhamento de saúde, literalmente, problemas de agressão dentro das prisões. Recentemente, teve um preso que estava utilizando o tempo de ligação que eles têm lá para fazer para o mundo exterior, vamos chamar assim, por telefone, e ele estava pegando esse trechinho aí, esse tempinho que ele tinha de telefone para fazer uma denúncia. Ele estava dando uma entrevista para o canal Newsmax, e o sistema prisional derrubou a ligação do cara quando ele estava tentando aí denunciar os maus tratos que outros presos estavam recebendo, inclusive prisões em solitária e às vezes com uma, duas horas de sol só. Veja, 100% dessas pessoas que estavam lá dentro não deviam ter entrado em princípio, tá? Erraram, fim de papo. Mas tem uma enorme, uma enorme diferença entre o Estado entender que se trata de um protesto, tá? Na absolutamente pacífico, na maior, grande, 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 quase totalidade dos casos, sem praticamente danos a patrimônio, sem nenhuma forma de violência, e nem ameaça de violência, vamos chamar assim, tá? Então é muito mais longe do que ser violento essa questão, do que chamar isso de um processo de insurreição, gerando penas cabeludíssimas para essa turma, tá? O que está sendo vendido são, pelo regime, vamos chamar assim, pela administração atual e a justiça, departamento de justiça deles no caso, são comparações como se fosse um evento como, e eu não estou exagerando, como o Pearl Harbor, 11 de setembro, que é um absoluto desrespeito às vítimas, que na verdade nesses casos aí, Pearl Harbor, 11 de setembro, são centenas, milhares de vítimas, reais, gente que morreu mesmo, e no Capitólio não, a única pessoa que morreu inclusive é um manifestante, então não tem nenhuma condição de comparar com o B, mas é o que eles estão falando, tá? Estão falando que foi pior que o Pearl Harbor, foi pior que o 11 de setembro, uma loucura. A congressista aí com dois pontos de QI, a Alessandra Ocasio-Cortez, disse que até hoje ela se sente traumatizada por esse dia, nossa, que coitada, né? Diz que ela teve que buscar ajuda psicológica para superar o trauma daquela invasão daquele dia, mesmo sabendo e mesmo ela já tendo sido desmentida porque ela não estava nem no prédio, tá? Ela não estava nem no prédio no momento da invasão, ela estava num prédio anexo relativamente distante, mas segundo ela, por estar próximo já é o suficiente para ela ter um trauma terrível, né? Você não morre de dó de uma pessoa dessa? Pois é, eu também não. Comparando o Incomparável Olha a aspas boa vontade da administração Biden ao comparar os distúrbios que ocorreram no Capitólio, se você for pegar e comparar com as manifestações de 2020 do Black Lives Matter com Antifa, né? Tem uns itens interessantes aqui de comparação que mostram que tudo é uma questão de narrativa, obviamente, de uma tentativa de destruir vidas para reforço de uma narrativa política, porque basicamente o que eles estão falando é destruir vida até agora de 861 pessoas só para manter o coturno no pescoço da população, para vocês verem como esses caras amam o povo que eles dizem ser do país deles. Então vamos fazer uma... vamos analisar algumas coisas aqui. Por exemplo, os distúrbios de 2020 causaram fiquem sentadinhos um bilhão de dólares em prejuízos a instalações públicas americanas. Um bilhão de dólares, bilhãozinho, gente. E no Congresso que grandes estragos tiveram? Ah, vidros, grades, alguma coisa nesse sentido? No máximo, tá? Então, esse é o nível de comparação entre as duas situações. Nas manifestações do Black Lives Matter foram destruídos mil e quinhentos negócios. mil e quinhentos negócios, geralmente pequenos negócios de famílias que dependiam disso e nunca se recuperaram nunca mais. Algumas delas, quem tinha seguro, beleza, quem não tinha ou um seguro inferior não conseguiu se recuperar, Então, famílias que foram tiradas a renda deles e em muitos casos, muitos casos literalmente eram proprietários negros. Então, estão nem aí para que a causa em si. Na verdade, eles estavam lá para destruir e saquear. Mil e quinhentos negócios. 700 policiais foram confirmadamente feridos durante as manifestações lá daquele de 2020. Alguns desses policiais se tornaram incapacitados, como no caso dos seguranças de prédios públicos federais, que ficaram cegos, literalmente cegos, por causa do uso de laser verde pelos manifestantes. O cara apontava o laser verde na cara dos seguranças, vamos chamar assim, dos prédios federais. Pessoal muito bacana, né? Principalmente pela turma da Antifa que dava suporte ao Black Lives Matter tanto em Oregon como em Washington, no estado de Washington, tá? Outra coisa, os distúrbios de 2020 são considerados a maior ação de prejuízo das seguradoras americanas na história, o que significa hoje que todos os americanos, de certa forma, têm que pagar mais pelos seus seguros graças ao que aconteceu naquele período. Graças também aos distúrbios de 2020 começou aquela onda do defund the police, né? Que ainda hoje gera efeito sobre as populações de cidades grandes como Chicago, Sedlewes, Nova York. Custaram aí, o quê? Centenas, centenas de vidas extras. Essa desmobilização da polícia literalmente causou a morte de centenas de pessoas graças a tudo aquilo que aconteceu lá atrás. Sendo que, de novo, a maior parte dessas vítimas, dessas centenas de vítimas a mais são negros, né? Pois é. Ao final, então, tem uma descoberta não muito surpreendente, né? Recente, de que as líderes do Black Lives Matter estavam pegando dinheiro da doação e pondo no bolso, né? Esse, então, é o preço de 2020, tá? Dos distúrbios aí de 2020. E só pra não perder de perspectiva, gente, por que que estamos comparando isso com a invasão do Capitólio? Fala, pô, se você não dá por que mistureba, você tá fazendo só pra falar mal do Black Lives Matter? Não. É porque, contra os 861 presos do evento de 6 de janeiro, que aconteceu em um dia, um dia, prenderam 861 pessoas, né? por causa dessa história, contra semanas de destruição em Portland, tá? Foi semanas de distribuição, a promotoria federal indicou só 91 pessoas, tá? Contra 861, então, aqueles caras destruíram o estado, destruíram a cidade, destruíram o negócio, mataram gente, 91 foram indiciados e 30 já estão liberados sem sequer de ser julgados. Então, um terço dessa turma já tá com ficha limpa de novo, depois de tudo que aprontou. Isso porque foram as ações da Justiça Federal, tá? Inicialmente, quando estava o Trump, na época que eles começaram a mexer com as coisas lá, eles falaram, não, já que os estados não estão se mexendo, os promotores estaduais não estão fazendo nada, estão deixando tudo correr solto, o governo federal, a promotoria lá, o gabinete do procurador-geral vai mexer os palitos ali pra eles processarem essa turma toda, eles conseguirem levantar 90 casos, tá? Mas, por que que então ficou de fora os estados? Porque dentro dos estados tem promotores eleitos, e esses promotores eleitos, no caso do órgão de Washington, são promotores eleitos bancados por um cara chamado George Soros, que basicamente, o que é mais é que a coisa corra solta, o que é mais que os saques continuem, o que é mais que as destruições continuem, porque essa é a ideia dos caras, né? destruir o tecido social americano. Então, pra isso, o que eles fazem? Eles elegem, põem dinheiro pra eleger promotores que deixam a coisa correr solta, né? Mas a coisa é tão descaradamente, mas tão descaradamente pró-crime, né? Como mais ou menos, sei lá, você liberar, proibir a subida da polícia nas favelas do Rio, né? Essas coisas, tipo, pró-crime, que essa semana a cidade de São Francisco, talvez o maior antroprogressista dos Estados Unidos, tipo, onde tá a maior concentração de cabeça de bagre americano, eles acabaram de fazer um recall do promotor chamado Chaser Burden com 56% dos eleitores falando assim, não, chega, tá demais, até pra nós cabeça de bagre progressista de esquerda tá demais, tá? E adivinha, o tal do Chaser Burden era da turma financiada pelo Soros, tá? Nem a população de São Francisco tava aguentando mais. Para onde vai isso agora? Bom, o assunto voltou à tona agora porque iniciou a tal da Comissão Parlamentar de Análise do dia 6 de janeiro. Na verdade, foi, tá sendo aí um show de palhaçada no nível da nossa CPI da pandemia, sabe como é que é? A comissão tem apenas basicamente duas funções. uma é tentar gerar assunto pra mídia pra falar mal dos republicanos, que tem tudo, tem tudo pra motonivelar os democratas nas próximas eleições agora desse ano ainda, lá na, pra Congresso, Senado e alguns governadores e pra tentar, o objetivo 2, tentar fazer com que Donald Trump seja, fique inelegível pra 2024. Esse é o grande sonho dos caras também, tá? E aí a gente repete só mais uma vez o que acontece lá fora mais cedo ou mais tarde acaba acontecendo aqui dentro. A história é a mesma. A comissão lá é um show de irregularidades, tá? De tirania. Veja, por exemplo, como os democratas têm a maioria na casa, eles deturparam as regras, ora vejam só, e ao contrário da lógica, quando a oposição tem direito a uma posição minoritária numa comissão dessas, mas é representada pelo menos, foi negada aos republicanos a indicação dos seus representantes. Na verdade, assim, os representantes indicados pelos republicanos foram negados, tá? E aí, com essa decisão, os republicanos por motivos óbvios falaram, bom, então eu não vou participar, se vocês que vão escolher quem do nosso time vai participar, eu não quero participar de maneira oficial. E aí, os democratas pegaram aí dois republicanos da pior estirpe, né? Os dois Never Trump, sendo um deles é a congressista Liz Cheney, é aquela que o partido republicano do estado dela falou que ela não representa os ideais republicanos, tá? Então, o próprio partido do estado dela diz isso. E aí a gente volta, só pra não falar que eu sou mala, que eu fico falando as coisas à toa, quando eu digo que a família Bush é uma das maiores pragas que já se sentaram na Casa Branca, Alice Cheney, que vai aí participar dessa fraude, é filha do Dick Cheney, que foi vice do George W. Bush, tá? Então, é tudo a mesma panelinha. Eles vão tentar de todas as formas buscar provar que a invasão do Congresso foi planejada por Trump e um bando de, sei lá, supremacistas brancos alt-right, aquela coisa toda, e aí que tem a parte boa da coisa, em que você pega o seu chapéuzinho de alumínio, que já tá coberto de titânio nessa hora, e faz uma forração extra de cerâmica em cima dele. Vamos lá, vamos ver o que não vai ser discutido provavelmente nessa comissão, visto que não tem republicano de fato representado lá. provavelmente não vai ser discutida a participação do FBI e do evento, né? O tal da história do Ray Epstein, as tomadas, tem vídeos, tem fotos, tem esse cara tá em todos os lugares flagrados em diferentes posições, falando coisas diferentes, é um infiltrado do FBI incentivando aquela balbúrdia toda, tá? Aquilo que a gente falou, a coisa tava tão descarada que ele era um policial federal que o pessoal gritava, fed, 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 quer dizer, tava muito claro que ele tava tentando subverter a situação, né? Já falamos isso. A comissão também, além disso, ela provavelmente não vai analisar por que que duas bombas colocadas na sede dos partidos não foram investigadas. Como assim? Provavelmente a comissão também não vai investigar por que que o oficial que matou Ashley Bebbitt passou batido nessa história? Por que que ordem de quem de atirar? A comissão provavelmente também não vai julgar por que que não havia segurança no Capitólio e tanto a líder Nancy Pelosi como a prefeita de Washington negaram a oferta de Trump pra ter deslocamento de guarda nacional naquele dia. Ele ofereceu elas que não quiseram. E por fim, provavelmente a comissão também não vai discutir como tantas pessoas foram presas no mesmo dia do evento em diferentes locais Estados Unidos. esse é o grande ponto. Pessoas em aeroportos chegando em casa eu pergunto pra vocês como é que foi possível tá? Chapeuzinho como é que foi possível analisar 14 mil horas de vídeo em algumas horas pra ver a cara dessas pessoas fazer reconhecimento facial de alguma forma falar ah, esse cara que entrou aqui é o João da Silva achar os dados pessoais do João da Silva certo? Pegar esses dados pessoais e buscar nas listas de voo porque o cara já tá preso na hora que chega no aeroporto então tava lá na lista de voo o nome do sujeito né? Então tem que pegar 14 mil horas de vídeo separar as caras das pessoas fazer reconhecimento pessoal achar o dado pessoal do cara botar na lista de voo e quando o cara chegava em casa no aeroporto tinha um cara do FBI esperando por ele isso é questão de horas não de dias isso leva a seguinte conclusão possível já tava sendo tudo monitorado e se tava se essa turma toda já tava sendo monitorada tava sendo monitorada com ordem jurídica de quem? né? pois é de ninguém e com isso a gente volta ao primeiro ponto lá que é a participação do FBI novamente no tema mas isso claro vai ficar de fora em exumo eu sei que eu errei tá? no dia que teve toda aquela confusão errei disse que ia melar as coisas dos Estados Unidos por causa daquilo meus chapas acharam que eu tava exagerando exagerei um pouquinho pode ser mas pode apostar gente vai ter muita água passando pro baixo dessa ponte nesse assunto específico durante essa comissão especial e o que eventualmente vai vir contra por parte dos republicanos tá? não tá fácil a própria imprensa lá tá tentando comprar essa narrativa mas tá muito ruim cara de pau demais tem problemas até de timing entre as coisas ontem a MSNBC que é totalmente democrata tava falando é o Trump tava fazendo discurso mas a turma já tava invadindo isso não pode ser então ele não pode ser o culpado já tão tendo esse tipo de questionamento tá? é sinal que não vai colar muito mas vai rolar água debaixo dessa ponte tá? e não é por acaso que os democratas não podem perder mais eleições não podem porque a sujeira tá grande demais pra passar despercebida tão logo um governador da oposição republicano assuma vai ter história demais pra achar então os caras vão tentar de qualquer jeito mais uma vez nessa eleição ganhar por bem ou por mal é isso aí pessoal a gente agradece a presença de todo mundo faz agora o nosso jabacito rapidinho pedindo pra vocês entrarem no nosso site www.saindabolha.com.br clicar no botão follow ou seguir a gente no spotify podcast addict google podcast apple podcast fazer o share desse episódio se vocês gostarem e o famoso boca a boca sarado contando que vocês acompanham o podcast cabeça direita limpinho supimpa que detesta o politicamente correto e essas armações isso deixa a gente irritado de verdade pede também pra vocês considerarem entrar lá no site trailer www.trailer.com.br www.trailer.com.br pra analisar o nosso ebook que a gente vai dar umas dicas lá de como vocês podem aproveitar as informações que é o que a gente faz aqui como aproveitar as informações dessa mídia tradicional podre pra buscar as informações que vocês precisam filtradinho tá jogar fora o bagaço e ficar com o suco pede também pra considerar por favor o pix que vai estar o código nas postagens da rede social e o QR Code no YouTube que é o que mantém a gente pedalando as coisas por aqui lembrando que 1, 2, 5, 10 10 milhões de reais pingado não é seco e que 1 real por episódio ajuda pra caramba é isso aí tudo feito sexta-feira eliminada check mais coisinhas nossos vídeos correndo aí pro fim de semana tá uma correria louca aqui não sei talvez a gente dê uma pisada na bola com vocês porque estamos com duas pessoas mudando o Rogério não tá mudando eu tô mudando tá então assim sei lá como é que a gente vai fazer pra ajustar a nossa logística aqui casa diferente instalando equipamento então uma loucura mas a gente vai tentar de qualquer forma cumprir nosso compromisso aí videozinhos no fim de semana mais um podcast no domingo ou na segunda vamos lá a gente faz força e a gente consegue é isso aí gente vamos lá força descansem fiquem tranquilos vai dar tudo certo vai ser trabalhoso mas vai dar tudo certo uma hora a gente vira o jogo pode deixar grande abraço pra vocês fiquem todos muito muito mais super super bem saindo da bolha e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri